Inédito! Cantar já não é uma coisa pra qualquer um. Tocar instrumentos só com a voz é pra quase ninguém. Eu tô aqui com Roney G.A. e o grupo Percepton Banda Vocal. Boa noite, turma, tudo bem? Boa noite! Olha só, o mais encantador em vocês, aliás, vocês têm tudo de encantador, né? Além de um grupo muito simpático, vocês são inéditos no meu ponto de vista. Porque, como eu falei, eu simplesmente fiquei ouvindo o CD fresquíssimo a semana inteira e percebendo cada vez um detalhe muito interessante, né? Então, contem pra mim, porque vocês já contaram, assim, meio que em off, mas agora a gente vai espalhar pra todo mundo. Como vocês juntaram todas essas vozes maravilhosas, mas vão se apresentar primeiro. Quem é quem? Roney Vocal, vamos lá! Roney G.A., sou o Roney G.A. As músicas do CD são minhas, a gente se conheceu no Sarau, e essa é a minha querida Banda Percepton, ficamos amicíssimos, super, foi uma aula, uma sintonia imediata, e a partir de lá a gente teve essa proposta de trabalhar as minhas músicas em parceria. A Banda Percepton já tem uma carreira, assim, super longa, super conceituada, ganhando pra mim internacional também, e a gente resolveu fazer um disco em conjunto, né? Com a minha carreira solo já tava muito faz tempo, a gente resolveu fazer esse disco juntos, né? Então, vamos lá, aqui é o meu lado esquerdo do ringue. Cristiano. Cristiano! Que instrumentos você toca, Cristiano? Na banda, na banda eu faço a voz barítono, né? E esporadicamente é a bateria, com a boca, com a boca. Faz, dá uma palinha aí, Cristiano, pra ver. O Diego faz o beat também, faz beatbox também, manda ver, Diego. Que máximo! Jesus, também não fez certo. Estela. Estela Paixão. Eu faço, basicamente, mais preenchimentos harmônicos, né? Tem algumas guitarrinhas. Nada tão absurdo quanto o Diego de Jesus. E aqui, no fundo do ringue, Eloisa Paixão. Também faço parte de vocal, mesmo. E, às vezes, minha rispa faz alguns detalhes de percussão também. Por exemplo, cuica. Vai lá, vai lá. Nossa, que lindos que vocês são. O sobrenome Paixão, o nome de guerra, é porque vocês são irmãs ou porque vocês são apaixonantes mesmo? Porque nós somos apaixonantes. Você aceitou, eu sou apaixonantes mesmo. Que lindo. Gente, me diga uma coisa. Aqui estão a parte do grupo, né? Exatamente. Quantos integrantes são aí vocês? E quais os outros instrumentos que não vieram aqui hoje? A Perceptam é um grupo de sete pessoas, né? O nome Perceptam, ele já tem essa coisa, né? Per de Percepção, Septeto, né? Septeto e tom de tom musical mesmo. Ele juntou esses três nomes. Olha, eu nunca tinha... Hoje você já descobriu muitas coisas que você não sabia. Você viu, né? E aí, juntando esses três nomes, formou o nome próprio Perceptam e Banda Vocal foi justamente para fazer essas coisas que nós fazemos. Som de bateria, som de guitarra, sons que formam a banda, porém sem os instrumentos musicais. Sim. E aí os outros integrantes que não estiveram hoje por agendas e espaços e... Isso é uma coisa, um problema da nossa... Da nossa... Da turma. É, porque são dois projetos paralelos. Aham. Aconteceram ao mesmo tempo. Então eu tenho minha carreira solo e a carreira deles, né? E eventualmente bate data para burro. Bate, é confuso essa brincadeira. Nós temos o grande Aníbal Macario. Aníbal Macario. O fundador da banda. O fundador da banda. Olha só. Walter Macario também, baixo. O Walter faz os sons de contrabaixo, alguma coisa mais virada. Aham. Onde virou, já estou... Ele está respondendo. Também me dá uma palhinha. Ele é o sub do Walter. Olha! Que responsa, hein? Contrabaixo. E aí temos também o Du, né? O Du que não pode estar hoje também. Do Machado. Do Machado. Então... Do Petinhos. Do Petinhos. Enfim, cada um tem uma colaboração especialíssima, né? Senão não aconteceria, acho que a nossa união. Pois é. E é uma união, assim, um tanto quanto avassaladora, não é? E assim, inédita. Porque uma das minhas questões em relação a isso, assim, que é muito difícil você encontrar pessoas que realmente tenham voz pra cantar. Porque hoje com a tecnologia, você põe lá uma redinha, sei lá, todo mundo sai com a voz linda, né? Não é o caso de vocês. Não é o problema da tecnologia, é isso. Não é? Pois é. A tecnologia vem aí. Mas qualquer um canta... Até eu conseguiria gravar um CD. Olha que coisa absurda. Mas vocês não. Vocês realmente têm tudo aquilo que todo artista e cantor deveria ter, que é uma super voz. E aí vocês se juntaram, né? Conseguiram encontrar pessoas que tivessem esse mesmo jeito de vocês, esse mesmo gosto. Enfim, como vocês se encontraram? Olha aí, Ronen, mais uma pra sua. Mais uma, mais uma pra eu aprender. Eu falo, mas você tá? Quando a gente... Eu digo, a gente se conhece desde pequeno. E muito do que a gente sabe de vocal, né? A gente aprendeu na grande escola, igreja. A igreja tem muito disso, de corais, de grupos vocais. E vocês cantavam no coral da igreja? Também, também. Que bacana isso. E aí a gente já gostava desse tipo de trabalho, né? Dessa sonoridade vocal. E aí um dia numa loja de CDs, a gente tava indo colher mais material sobre isso. E aí as meninas apareceram lá. Também procurando algo da mesma linha. Então isso também já é uma coisa bacana, né? A pessoa... Outras pessoas procurando a mesma linha de trabalho. E aí lá elas vieram e perguntaram pra mim. Acho que tinha um vendedor ocupado, alguma coisa assim. Elas vieram perguntar pra mim. E aí? Você sabe se aqui tem um CD daquela banda X? Eu dando uma de vendedor, né? Eu olhei pra ela e falei. Não, olha. Honestamente, essa banda você não vai encontrar aqui. Se você for numa outra loja, talvez você encontre. Então, tenta imaginar. Até ela se dividir ao meio. Eu virei pro Diego e falei. Essas meninas cantam. E ela olhou uma pra outra e falou. Esses caras cantam. Que bárbaro. E aí a gente pegou contato ali na hora, etc. E aí com o passar dos dias a gente foi se encontrando aí. Colocando as ideias no dia. Que coisa! E aí a gente nunca mais íamos nos encontrar. E se dar as contas, estamos aí. O que ficamos aí. Ah, rolou um lapso. Rolou um lapso. Eu não também, tá vendo? Um dia não. Rolou um lapso desse momento até. Olha que legal. Teve até uma coisa assim de falar assim. Ah, meninas. Um dia se a gente precisar de vocês, a gente... A gente lê. E aí passou um tempinho assim. Tem muito curto. Acho que tem coisa de uma semana. 24 horas. Tem muito curto. É, umas 24 horas. Aí vocês se encontraram. E aí rolou o encontro do Rony no sarau. E aí vocês se identificaram total pra fazer esse super CD. Que é com as goela e tudo. Vindo do Rony não podia ser um outro título. Não é? Exatamente. É. E aí assim. Vamos cantar pra essa turma conhecer que coisa maravilhosa são vocês? Então vamos. Essa música se chama Fá Fá Fá. É uma das músicas de trabalho do disco. Eu trouxe a guitarra hoje pra compensar a ausência dos outros integrantes. Mas vocês normalmente não usam nenhum instrumento. Não, o CD não tem nada. O CD tem uma faixa que eu vou doar no meu coração. Ela tem a participação mais que especial do meu querido amigo Milton Guedes. Que fez um solo de gaita lindíssimo, aliás. É uma coisa emocionante. Um beijo pro meu tio. Obrigado de novo. Ele tava correndo lá com o Hugo Santos. Deu uma brecha e conseguiu gravar. Mas o resto do CD é inteiro só de voz. Maravilha. Vamos lá. So. So. So, 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 so. So, 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 so Essa canção eu fiz pro teu destino Transforme-se em tão solar veneno Que possa conviver com a imensidão E forte, não há de se entregar perante a sorte Também há mil vezes além do brilho Mas nunca esqueça que somos vivos Não seja a premissa que diz fazer-se adiante Não cumpre os sonhos vagabundos amulantes O amor, conhecerás em breve tua flor Brinque com ela em doce compromisso Pra que amanhã possam brincar com isso E tenha amigos multiplicando-se aos mortes Troque a vinda em ângulos mais distantes Transmute-se em diversos corações Que possa chorar, mas não paralisar-se na guerra Indulte, consciente da transitoridade das eras Teus filhos, compreendam-os de uma forma inteira O mal e o bem dividem a fonteira Cante essa história ou cante-a como queira Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E o fim Que chegará como a fria estação Pode ser visto em outra ocasião Como o vento que muda a sua direção Tchau, tchau Nossa, maravilhoso Tô arrepiada Gente, olha, estamos aqui com o Zelão Adriano de São Paulo Milton Renato Santíssimo do Rio de Janeiro E assim, já tem perguntas aí O Zelão já fala Legal que vocês comentaram sobre tecnologia Gostaria de perguntar se vocês acham Que é mais fácil ser músico hoje em dia Porque ele é baixista E quando pretendia Ele tirava música de ouvido Hoje qualquer criança tem uma revistinha Com a cifra por aí Ele diz assim O que vocês acham A cifra sempre existiu Era fácil tirar Mas hoje é realmente muito mais fácil Eu acho a facilidade do acesso São dois assuntos diferentes Não sei se os meus colegas concordam comigo Mas eu acho duas coisas diferentes Uma coisa é o acesso à informação E isso daí sempre foi muito difícil Quando eu era menino Não tinha revista Não tinha aula Não tinha vídeo aula Era caríssimo Você ia comprar um... Não tinha DVD, né? Abafo caso Não tinha telefone, celular Mas enfim Não tinha VHS Quer dizer Tinha VHS Mas era uma fortuna Você comprava Era muito caro Então você não tinha acesso Hoje você tem através Canais da internet Do YouTube e tal Essa possibilidade de ver aulas E é muito fácil Baixa a aula Lê depois Eu acho que isso é fundamental O acesso à informação Daí tem outra coisa Como é muito fácil Eu acho que não existe um aprofundamento Da pessoa que está procurando Então ela pega Ela não faz a lição até o fim Ela não estuda até o fim É difícil ter alguém realmente comprometido Eu falo isso porque eu dei 12 anos de aula E eu vi isso Conforme foi curioso O período que eu comecei a dar aula Foi exatamente essa transição da tecnologia E os meus últimos anos de aula Realmente foi chocante Assim como Não comprava mais CD Baixava a música Não sabia o nome do artista Que tinha baixado a música Só escutava a música No aparelho dele e tal Isso é uma coisa A outra coisa Que eu acho que é seríssima Que eu estava falando É a respeito da tecnologia Mas não esse acesso Eu acho esse acesso positivo Eu só acho que com o tempo A gente vai ter que só ponderar Para realmente ir a fundo Pegar seja qual for E ver a lição do YouTube até o final Não ver 10 segundos E já atender o Messenger Esse tipo de coisa que são Acomodado Acomodado Isso é uma coisa A outra coisa é a facilidade de gravação E aquilo lá que você até comentou Dos softwares e tal Que hoje em dia realmente Você consegue afinar uma voz Você consegue muita coisa O meu posicionamento quanto software Que eu gostaria que fosse do mundo E eu acho que vai chegar eventualmente Que é o seguinte Eu gravei com fita polegada Que é aquela coisa antiga Você entra no estúdio Tem que gravar e tem que valer O tempo tem que valer E o que acontece É que quando você acaba de fazer a música Igual vamos por aqui A gente teria que ir para uma outra sala Que é a técnica Escutar A gente ia fazer umas 3, 4 vezes essa música E eleger qual foi a melhor Isso é o sistema antigo Ah, essa ficou a melhor Então essa vai ficar Só que nessa que ficou a melhor A gente eventualmente Você fala Nossa, mas a parte 1 Era uma briga Dessa história Porque daí Parte 1 do take 2 ficou ótimo Parte B do take 3 Está quebrando tudo Então ficava difícil E eu acho que a tecnologia serve para isso Você não precisa Por exemplo Num take bom Você não perdeu o take bom Porque de repente O microfone caiu Como já aconteceu comigo Sabe? Então estava ótimo O take microfone cai E você perde Você tem que gravar tudo de novo Exato Não vai nunca repetir aquela mágica Do que aconteceu É Então eu acho que a tecnologia serve para isso Pô, você está fazendo um take maravilhoso De voz E de repente De uma desafinadinha Aconteceu com todo mundo na vida Isso Maria Carlos Pavaroi Pô, vai lá e tum Resolve aquele trechinho Daí para o abuso Que é hoje De uma modelo Ou qualquer pessoa Gravar Um disco inteiro Afinando E eu já fiz esse trabalho Porque eu sou engenheiro de sônia Já fiz Já fui contratado Para afinar a voz Você passa E não é brincadeira esse número Você passa para afinar uma voz De uma pessoa que não canta nada Você fica de 26 a 30 horas Afinando a voz da pessoa Porque você tem que ir sílaba por sílaba Frase por frase É um horror Eu prefiro Uma hora lá Que você quer dar um tiro na cabeça Esse problema Eu acho que tem Isso daí Eu gostaria que acabasse Eu acho assim Não Não É E desculpa Falar tanto assim Porque eu me Esse eu sou emocional A respeito do Zé Mas é Mas Quando você vê ao vivo Tem outra patologia Da modernidade Que é o seguinte Você vai ver a banda ao vivo A banda está desafinando Mas como os caras Tem o CD dele afinado Eu acho que Não sei o que acontece Um retardatismo Retardamento mental coletivo O cara não percebe Que ele está desafinando ao vivo Eu acho isso chocante Quer dizer Ele está no disco Ele compra o disco Ele é fã Ele vai Será que Eu não entendo Eu tenho uma dificuldade de entender Porque parece que É a tal da psicoacústica Você fica guardado Na memória Que os caras afinam Você vai no show Assiste Jura por Deus Que estava afinado Porque afinal Estava no CD Afinal É É uma coisa muito curiosa Acho que os cientistas Deveriam Estudar esse fenômeno Aliás Para vocês Deve ser muito difícil Porque Como vocês tem uma técnica Ultra Mega Master Blaster Como a gente diz Deve ser muito difícil Ouvir outras pessoas cantando Por causa desse senso crítico Isso é natural Não sei Eu me envolvo emocionalmente Eu não fico julgando A não ser quando Essas aberrações Que tem muitas Não são poucas A gente já são muitas Adriana pergunta Como vocês treinam a voz Para poder ter um bom desempenho Na hora de cantar Vai lá gente Bem fofo Beja bem É Cada um tem um cuidado Nós temos as técnicas Todos nós Além de música Nós continuamos estudando Mas cada um tem um cuidado Com a voz Por exemplo Eu que tenho a voz um pouco mais grave Eu costumo Forçar um pouco mais Para pegar mais os exercícios As técnicas de aquecimento Antes de cantar Por aquela coisa de alimentação Também Que a Estela A gente evita Em dias de apresentação Ou em dias de show Ou ensaios mais longos Leite Queijo Dá preferência Para comer uma maçã Antes Para ajudar na articulação São Mais As stringentes Eles limpam mais a garganta Exatamente E exercícios Para técnica vocal A gente Nós somos um pouco chatinhas Nisso A gente é professora De técnica vocal Então tem que se cuidar mesmo Relaxamento do corpo Relaxamento Então vocês trabalham também Com a parte corporal Não só vocal Isso faz Isso dá uma diferença Absurda Na hora de cantar É mesmo? Se você está relaxado Ou tenso Um estresse Que acontece no camarim Você vai Acabou Porque sabe o que acontece Também tem muita coisa Do improviso Então às vezes A gente tem muita coisa Que arranja E muita coisa Que é improviso E se você não está Somente relaxado Para fazer um melisma Melisma Para quem não sabe São as brincadeiras Com a melodia Então se eu faço Parabéns Para você Isso é um melisma Que eu brinquei Com a melodia Para eu fazer isso Se eu estou estressado Eu não sei Enfim Não dá Acho que não dá Não rola Uma coisa nem física Eu costumo falar Que cantar Além de ser Uma coisa muito emocional Tem um lado físico também Porque é corpo Nosso instrumento está com a gente Então é por isso Que a gente tenta Se relacionar Com pessoas Que a gente gosta Que a gente se dá bem Porque tem que ser gostoso E o corpo responde a isso Se você está com gente E você gosta O relaxamento já flui Já acontece Que bacana Olha Outra pergunta A do Adriano está empolgado aqui Maravilha Adriano Vamos lá Como vocês fazem Os diferentes sons Com a boca Isso é treinamento É o estudo Ou como rola isso É quase uma brincadeira É dom É dom Cola um dom aí Não é aquela coisa assim Se você tem um filhinho E ele está fazendo barulho de carro Deixa ele brincar Deixa ele imitar avião Deixa ele imitar tudo o que ele está ouvindo Porque esse lá na frente Pode virar um pouquinho do que a gente faz Olha que legal Começa meio que assim A gente ouve o som e tenta imitar No começo ele sai furado mesmo Sai qualquer coisa Até que ele vai ganhando mais timbre À medida que a gente vai treinando Ele vai ganhando esse corpo Então a gente usa mais ou menos Aliás A gente usa esse recurso simples Ouvir e imitar Claro que a gente usa um pouco Do conhecimento musical Por exemplo No caso da produção Para poder fazer em cima de um ritmo Tem as frases Todas da bateria A gente tenta se imaginar Como um baterista Quando está imitando trompeche Tenta pensar como um trompetista Claro que Em um nível bem pequeno Mas começa sim Mas ajuda O corpo ajuda O Diego também O Diego quando grava Ele faz Ele fica Eu comecei na música Como baterista Então eu juntei as duas coisas Coisa do canto Com a bateria E ficou isso E quando eu estou gravando É natural Já que eu fique fazendo Olha Que incrível Praticamente Vim de dentro Você gostava do He-Man Xirra Da Xirra Acho que eu não gostaria Pessoal me contem Desse álbum Cosgoela E tudo Que assim Conquistou até Prêmio Internacional É isso? Caramba Novíssimo Em Folha Já deu Toda essa repercussão Que loucura É uma loucura Tem coisas curiosas O negócio do prêmio Primeiro assim Cada prêmio tem uma data De inscrição E isso varia muito Então por exemplo A gente estava Programando para lançar Esse disco depois O carnaval Acabou sendo agora Um mês depois O carnaval Mas um mês e mais Mais de um mês Um mês e meio Sei lá Mas a E a inscrição Para esse prêmio Acho que foi em janeiro Fevereiro Alguma coisa assim Então coincidiu Da gente fazer o lançamento E já sair Primeiro sair Obviamente a indicação Que lá fora A gente chama de nominee E a gente estava Acho que Só em uma categoria Nesse prêmio E a gente ganhou Essa categoria Em segundo lugar Que é o Best World Folk Album of the Year Mas isso são os nomes Que os americanos A gente Tudo que não é falado Em inglês Para eles é o world O tal do folk É novo para mim Eu não tinha Porque o folk É uma música americana Eu não entendi Como que o folk Tem a ver com o world Mas sei lá Mas é o best world folk Album of the year É o segundo lugar Que a gente ganhou E a gente Cada um tem Uma inscrição Tem um outro prêmio Que você está sabendo Agora em primeira mão Chama ACAS Estou certo? ACAS Também de novo Também Best Folk Album 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 art Album art A arte do disco Realmente ficou muito Maravilhoso Ficou muito bacana Ficou Até comentei isso É maravilhoso Best professional Best professional Afinal somos profissionais Os melhores Os nomes são muito engraçados Mas a gente É com muito carinho Que a gente Obviamente Fica muito feliz Super merecido Vocês tem aí Treze faixas É isso? Isso Duas internacionais Músicas internacionais E aí Onze Nacionais Em português Em português Agora sim Quando vocês Quem compõe É só você? Rony Sim Ou o grupo também Dá uma palinha aí Não Porque as músicas Eu tenho um processo De criação Que ele é Ele é muito peculiar Eu tenho muita música Eu tenho umas Mensalmente Eu dou um selecionar tudo Para ver Uma pastinha E está em 1244 Então é muita música É muita criatividade Para uma pessoa só Eu acho que é Eu até com menos Eu dormiria melhor Eu tenho muita música Dormir Então é um processo Muito único Eu sonho muito com música Com ideias Com nomes O nome do disco A ideia da capa Tudo Vai pintando na minha cabeça É um sonho Relaxamento Às vezes nadando Eu nada Eu estou no meio da natação Tenho que parar Eu vou subir no vestiário Ela anota Alguma cor Que bacana É muito curioso Então as músicas Realmente estavam Todas prontas Quando eu conheci Eles antes conheci Num sarau do Caio Biclo Que é um clube de compositores Que é um clube maravilhoso Que eu faço parte Há muitos anos Só de compositores E tem sarau Toda segunda-feira E eles foram lá Se apresentar Se apresentaram Eu cheguei E eles estavam se apresentando Eu achei super diferente Não eles Mas aquilo estar lá Porque o sarau Normalmente Sobe um compositor Que não é músico Que etc e tal Então quando eu subia Todo esse profissionalismo Eu fiquei assustado E logo depois Eu entrei pra cantar E foi você Foi o Teté Que veio pra lá Foi você e o Aníbal Que cantata Música muito boa E o Rony com a cantora Muito boa E ele disse Nossa que timbre Que coisa Eu apaixonei pela música Aí eles vieram falar comigo Falaram do trabalho Falaram que eles estavam Precisando de eventuais Composições E eu mandei A Fafafá Que foi essa que a gente Acabou de fazer E acho que foi Um ano depois Porque eles estavam Terminando o disco deles Eu estava terminando Queimando a Moleira Que foi o meu disco anterior Então é uma correria desgraçada E acho que um ano depois Eles mandaram Um Enfim Uma demo Uma demo Do que era E eu falei Ah meu Vamos fazer um disco inteiro Que está muito divertido E aí foi assim Então vamos mais uma Vamos Então Essa é a Águas do Nilo Águas do Nilo Procura um sigilo Procura um sigilo Pra navegar Teu ombro faz um vai e vem De mar E tonto Abre é Seu olhar E fez com o sentir Que a vida Estava ali Pra que vou fingir Que há sombras em você Pra que demorar Novelas de TV Desmistificar Minha vida E vozes Me ser E erodificar Segredos Nas Paredes De um A pé Águas do Nilo Águas do Nilo Águas do Nilo O Nilo O Nilo surgiu Pra te abordar Mais um livro Que se abre Seu olhar E fez com o sentir E a vida Estava Ali Pra que vou fingir Que há sombras em Eu não sei Pra que demorar Novelas de TV Novelas de TV Desmistificar Desmistificar Minha vida E voz Me ser Heroglificar Segredos Nas Paredes Paredes De um A pé Águas do Nilo 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 Aguas do Nilo Você Quantas horas por dia vocês ficam ensaiando? Não, acho que foi, eu vou falar por mim depois que cada um vai falando Eu tive fase de ser agressivo quando comecei a estudar música Porque eu toco guitarra, eu tive disco instrumental Então eu tinha a disciplina com a guitarra Depois quando eu comecei a cantar, enfim, eu já compunho a música instrumental e a música com leitron E quando eu me formei fora em guitarra, voltei Quando eu comecei a me apresentar eu percebi que tinha um lapso de técnica Entre o que eu tocava na guitarra e o que eu cantava Na época eu me sentia muito melhor a guitarra Então eu fui me dedicar a voz Que foi o mesmo período também Pelo menos o período inicial, dois, três anos Fazendo muitas horas por dia Com a guitarra chegou uma época que era oito, nove horas Com a voz foi menos Porque eu acabei, foi de dois a quatro anos Então eu fazia umas duas, três horas por dia E hoje em dia, sinceramente, eu faço manutenção Falando de coração Acho que tem milhões de problemas executivos em uma carreira Que você tem que dar prioridade E eu me sinto mais confortável com fazer manutenção Adoraria ter uma infra Pessoas trabalhando pra mim E eu só aprimorando ainda mais o que eu faço Agora esse é o meu caso, eu não sei No começo No começo da banda a gente também tinha uma rotina um pouco mais frenética mesmo Ensaiavamos, acho que três ou quatro vezes por semana Sempre juntos Sempre juntos E ainda conta também os estudos individuais Que é a partitura e cada um dá a sua linha vocal A gente, na verdade, usava os ensaios pra passar mesmo O tempo de ensaio, todo mundo tinha uma rotina musical até intensa Nós ensaiávamos, assim, quatro vezes por semana Das onze da noite Até mais ou menos umas duas, três da manhã Que era o horário que nós conseguíamos Todo mundo trabalhando, estudando E foi assim durante praticamente, sei lá, sete anos Aí esses dois últimos anos da banda a gente já conseguiu reduzir um pouquinho Porque as músicas já saem um pouco mais fácil Depois de muito treinar, depois de muito estudar A gente já consegue ter uma fluência melhor na hora de executar uma música Inclusive pra fazer esse disco foi a mesma coisa É isso que eu ia te perguntar Quando vocês fizeram a gravação desse CD Vocês tiveram que ensaiar algum tempo antes Pra que na hora da gravação estivesse tudo ok, né? E aí como é que rolou isso? Quase um ano Eu e eles tinham esse ensaio que já, como eles tinham a carreira só Eles já tinham suas datas, seus SESC, seus SESI, seus CDs pra fazer Então o combinado era que eu chegava num horário super agratado Que era meia-noite e meia Então eles ensaiavam das dez e meia, meia-noite e meia, sei lá E eu chegava meia-noite e meia, a gente fazia um ensaio até as três, quatro E foi assim durante uns oito meses, um ano Até a gente se sentir confortável o suficiente pra entrar no estúdio Meu Deus! Aí vocês entraram no estúdio E como é que foi a formação desse CD? Assim, vocês foram lá Quais foram os passos? De tudo? De tudo! Olha, então Composição As composições eu mandava via internet A gente precisava de se encontrar Mandava com sugestões, né? Gravado no meu celular mesmo Mandava do jeito que tava E aí eles recebiam Aí eles tem essa dinâmica do grupo Que é, né? Que eles decidem quem tá Quem se sente mais a confortável Fazer aquele arranjo Aham Me parece que é tipo Ah, eu gostei dessa Eu quero fazer o arranjo Aí, então Não é? Tô errado? Não, não E aí Essa pessoa faz o arranjo Só quando essa pessoa faz o arranjo A partir desse momento Como eu também Produzo o disco E ela Meio que Falava comigo Quando o arranjo tava pronto Aham Aí eu ia no ensaio A gente tocava o arranjo Eu já tinha feito os comentários Algumas coisas que eu pensava antes De ouvir E eu discutia Falava Acho que era difícil pra vocês também Porque como a concepção do disco foi minha Eu Aos poucos que eles foram entendendo O que eu queria Onde eu queria chegar Mas depois Não, depois a quarta quinta música Já Ah, era isso mesmo Que eu brincava muito Tinha muita coisa nos arranjos Que eu falava Não, o bebezinho tem que dançar Que é uma teoria que eu tenho Que é assim Quando a gente complica muito Quando a gente estuda muito Quando a gente Se dedica muito à música Corre-se o perigo Da gente esquecer do Do relaxamento Aquele coisa do visceral Do visceral Da primeira ideia Da primeira ideia do visceral Então eu falo assim Se o bebezinho Sabe aquela dança de bebê Que ele segura e fica com os joelhinhos Se o bebê tem dificuldade De fazer essa dança A música está errada A música está errada Então a gente reformulou muita coisa Com base nessa premissa E foi Cada um fez um arranjo Dividiram os arranjos entre eles Enfim, papeando muito Conversando muito Teve até arranjo que ficou pronto Mas a gente não usou Porque aí você vai repensando o disco É uma loucura Porque aí você Quando você está no meio da onda Você começa a enxergar outras coisas Não, é bonito Mas não dá para pôr agora Nessa música Nesse disco Me conta um negócio Eu noto que em todas essas letras Você brinca muito com as metáforas Esse é o seu estilo Ou isso foi para esse CD especificamente? Eu gosto das palavras Você brinca muito com as palavras Não no dia a dia Porque eu acho que o porteiro E o padeiro iam me matar Se eu chegasse Mas eu gosto das palavras Eu gosto do som Da fonética Quando eu componho a música Normalmente ela vem Sei lá Sem a letra Normalmente vem a melodia e a ideia Então se eu faço sei lá Só que quando eu vou ouvir A gravação que eu fiz Já tem ali uma ideia fonética de letra Porque você vai O mar não vai para navegar Mas o ombro que... Sabe assim? E aí eu começo a procurar essas fonéticas Daí vem essa brincadeira com a metáfora E eu gosto do som Desse jogo das palavras E eu quando era pequeno Eu viro para o meu pai e falei assim Pai, eu quando crescer Eu quero tocar igual o Jimmy Henness Compor igual o Caetano E cantar igual o Marvin Gaye Ele estava guiando Ele estava guiando Ele falou Pô, está fácil Está super fácil Tranquilo E você hoje Você acha que você conseguiu Os seus três desejos? Os seus três objetivos? Eu acho que não Acho que é sempre Porque se eu... A gente nunca está satisfeito Eu acho que tem uma satisfação grande Já com o qual alcançar Mas a... Primeiro que nessa história Você não vira o Caetano Nem o Marvin Gaye Ou o Jimmy Henness Você vira uma suruba dos três Você acaba achando a sua identidade Em cada um Na letra Eu acho que eu sou muito mais compromissário Porque não estou falando Ser bom Melhor o Caetano De forma alguma Porque eu não Na propriedade nacional E... Nossa, tem um amor absurdo Pela obra dele Mas o... Mas eu tenho brincadeiras Que eu me permito Para a história da minha vida Que eu me permito fazer Que eu não tento... Acabo... Você mesmo até falou Às vezes a gente entrar aqui Acaba surpreendendo o título Às vezes é informal Às vezes é... Então eu tenho essa coisa Então eu acho que Eu não saberia dizer Eu sou feliz com o que eu cheguei Quero ter tempo ainda Para alcançar mais ainda Artisticamente falando Mas... Esses foram os três pilares ainda Gente, deixa eu fazer uma perguntinha Pergunta não ofende Eu iria assim Romper os protocolos Se eu pedisse uma música Talvez eu não sei porquê Porque como a gente não podia estar todo mundo aqui A gente teve que selecionar uma música E fazer um arranjo outro do disco Para conseguir preencher Então vamos ver se de repente combina O que vocês escolheram Com o que eu gostaria Porque assim... O que me surpreende exato Acho que eu vou botar vocês aí Numa sinuca de bico Mas assim... A faixa seis Que é... Mais que é pouco Mais que é pouco Essa música Tem um arranjo Louco, né? Tem, um arranjo louco Me surpreendeu, assim Muito Tem um arranjo louco, é Será que... Esse arranjo é seu, Cris? É do Cris Então, tá tranquilo? Ó, a gente fez É impossível fazê-la Mas... Aquele que eu acho Você tá falando da sutile Porque é uma música Aquela é uma música pop Essa música daí Pra quem não sabe É uma música que ela tem Um refrãozinho Se vocês quiserem me ajudar Aqui, ó E ela fica Ela fica assim E mais, e mais, e mais E mais, e mais Pois é tudo tão pouco É pouco, é pouco É pouco, é pouco Eu vivo e acredito Que o coração é louco E solto Ela tem esse refrãozinho E eu compus essa Porque eu tava vendo o show do... Eu vejo muito DVD de show Coisa no multishow O compro e tal E tava tocando o Kiss E o Kiss tem aquela música E ela tem, né Tá Né É verdade Esqueci o nome dessa música Principalmente pros fãs do Kiss E aí, passou uma semana Eu tava vendo o show DVD do Queen Né E pra mim, nunca tinha Caído essa ficha Pra mim Começou, né We, we, we We'll rock you É verdade Ah, liberou Liberou Se não aplaudiu, liberou Então eu fui fazer Eu fui fazer mais que pouco Em cima dessa premissa E... Mas a gente pode fazer Você quer... A gente tem que fazer uma versão reduzida Porque a introdução é super sofisticada É, não Tem que ser reduzida, sim Das outras vozes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem Eu acredito que só quem entra cura Atenção a todos passageiros Aflição a coisa de estrangeiro Reco, reco, vamos fazer um samba Eu introspeco o ritual do Bambi E mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais Pois é tudo tão pouco, é pouco, é pouco, é pouco, é pouco Eu vivo e acredito que o coração é louco e solto Astronauta Passou, mas não deu bola Na minha escola Dá pau, quem não passa bola Infinita, grande imensidão Acho que fico mais um pouquinho então Nessa vida louca de bater pino Barbe voa, batendo aso em círculo Se o dragão disse, tava com sede Se São Jorge, vai tá na minha rede E mais, e mais, e mais, e mais, e mais Pois é tudo tão pouco, é pouco, é pouco, é pouco, é pouco Eu vivo e acredito que o coração é louco e solto As crianças não sabem nada ainda Ainda não sabem que o começo finda A minha casa é de caramelo O eletricista viu, trouxe um doce martelo Nessa vida nada faz sentido Entrar na curva mil e virar nito Eu vou pro Rio comer acarajé São Paulo, vai e eu vou fazer a pé E mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais Pois é tudo tão pouco, é pouco, é pouco, é pouco, é pouco Eu vivo e acredito que o coração é louco e solto Olha aqui, que tá na minha mão Eu ganhei a sua atenção Te enganei, na minha mão tem nada Mas ganhei a minha gargalhada Recebi um cheque sem fundo Com ele espero, vou rodar o mundo E de avião vou mandar tchauzinho Pro alemão e aquele outro vizinho E mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais Pois é tudo tão pouco, é pouco, é pouco, é pouco, é pouco Eu vivo e acredito que o coração é louco e solto Que tensão, Bahia, Guanabara Rouba banco pra te deixar de cara A elegância torta da cidade Meu coração aguenta Pois não enxerga a idade Mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, pois é tudo tão Pouco, é pouco, é pouco, é pouco, é pouco, é pouco Eu vivo e acredito que o coração é louco Ah, que solto Maravilhoso! Pessoal, lindíssimo! Eu queria ficar mais 20 horas com vocês. Muito legal, viu? Parabéns. Mas olha, eu preciso saber de vocês agora o que vocês têm aí de shows e tudo, contatos, enfim, para o pessoal conseguir achar vocês, saber mais desse CD, onde encontrar o CD, enfim, vamos lá. Vamos lá, como são dois trabalhos em conjunto, você tem o site da Perceptor, Perceptor.com.br, tem o meu site que é roneijá.com.br. O Roneijá, eu vou soletrar aqui, não sei se dá para ver no disquinho ali, mas é R-O-N-E-Y-G-I-A-H.com.br. Lá você tem discografia, você clica e vai estar esse disco, como é lançamento da semana, ele vai estar já o primeiro. Aí tem lá, clique aqui e saiba onde comprar. Clicou, vai abrir exatamente a página da Trattori, onde está a loja, por cidade, se quiser ir na loja, ou quiser por internet, submarino, americanas, o que você quiser fazer, você compra lá, que está tudo certo e shows, enfim, eventualmente vamos pensar em um show de lançamento, por enquanto as agendas ainda estão se confrontando semanalmente, porradas e tal. Mas é isso, eu estou preparando meu trabalho inteiro em inglês, a Perceptor continua fazendo seus próximos trabalhos, seus shows, e visite-nos no site, tem nossos vídeos no YouTube, no show que a gente fez. O DVD que eu gravei, inclui os dois trabalhos, não tinha o Queimando a Moleira, foi o meu trabalho anterior, e o Cosgueiro e Tudo. Então esse DVD vai sair em breve, que é um DVD ao vivo gravado no Masp, a gente também fez, acho que, quatro, cinco músicas, né, durante o DVD. E vai ser, enfim, muitos trabalhos pela frente. Olha, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês, viu? Foi uma delícia estar aqui com vocês, de verdade. E eu desejo muito mais sucesso do que vocês já têm, porque vocês são realmente merecedores desse sucesso, viu? Parabéns. Obrigada. Parabéns pra vocês. Parabéns. Pessoal, é o seguinte, eu tenho que ir embora, porque afinal de contas, tudo que é bom acaba logo, não é? Então, assim, programa Bate Papo com Cristina Pinho, sempre aos domingos, às 19 horas, ao vivo, você tá aqui comigo, com o maior prazer, eu com muitas entrevistas legais, espero você, tá bom? Esse mês de maio, a gente tem aí eventos do nosso patrocinador, Metal Center, muita coisa legal vai acontecer nesse mês de maio, acesse o site, www.metalsinter.com.br, que lá vai ter muitas coisas legais pra você ver, fotos, palestras, vídeos de vários eventos, coisas sobre o meio ambiente, você vai se divertir, navegando em uma das páginas mais acessadas da internet, www.metalsinter.com.br. Um grande beijo, semana que vem eu tô de volta, às 19 horas, espero você. Tchau. Muito legal, pessoal. Tchau.